Escuta, Chaves, você nunca comeu lagosta? Sim, ontem. Ontem você comeu lagosta? Sim. Não se lembra que tínhamos duas tortas e você comeu uma e eu a outra? Ai, Chaves, as tortas que comemos ontem eram de outra coisa, não de lagosta. Você comeu a que eu gosto e eu comi a que é lagosta.